Apático Possuiu tanto Que não tinha nada pra chamar de seu Sabor, paixão, diversão Gente nova Roupa nova, moda nova Boca nova, corpo novo É de um, de outro, de mais um E do primeiro outra vez que não é mais o mesmo É tanto gosto Que esqueceu o que é ter fome E é só na fome Que o prato de comida faz sentido Barriga cheia Boca salgada e o prato ali A apatia desse povo É culpa só dele mesmo E encheu o ouvido de tanta voz Que esqueceu o que bom que é Ficar calado e só ouvir a voz do silêncio